o bicho passa com o carregor ae 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 roda toda suja toda suja e o pretinho insano brilhando pra cacete ainda isso é louco top demais ae ae rapaziada certo ou não beleza bom tamo aqui olha o que acabou de chegar pra mim mandar um grande abraço aí pro Thiago da Finisher então dae cê já sabe né rapaziada ele mandou aqui pra gente um 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 kit mais ou menos assim de pra testes né é pra gente qualificar e ver se coloca no site ou não então se você gostar dos produtos se a gente aprovar os produtos que saiba que saiba que mais ou menos em dois meses o site vai estar pronto e a gente coloca lá pra vender né então Thiagão aí se se for aprovado os produtos que é que eu acredito que é óbvio que vão ser porque Finisher é uma baita marca é em breve aí entraremos em contato pra poder negociar aí pra rapaziada nesse preço aí tentar atingir o menor nível do mercado né o menor preço do mercado então é isso vamos abrir aqui que eu ainda não abri recebi a pouco tempo aqui e não abri vamos lá deixa eu pegar uma faca aqui isso pera aí rapaziada vamos lá o negócio aqui veio bem embarado viu rapaziada ae rapaziada pronto aqui dentro a gente já vê né protocolo de amostra claro fechou isso daqui ninguém precisa saber né vamos ver aqui olha aí rapaziada olha aí que benção aí então vamos lá vamos ir tirando aos poucos aqui pra ver o que que ele mandou e vamos testar futuramente aí vamos testar cada um mandou até catálogo pra gente dar uma analisada aqui ó pra ver o que que é bom pra gente negociar e colocar no site perfeito vamos ver com calma mais um aqui catálogo de produtos é bom ter dois e vamos mostrar um por um aqui boa rapaziada aqui tem um pretinho certo aqui tem aquele protetor interno que a gente já comprou pra testar que é top boa meio da escola já pagaram a ver coisa aqui né cera alimpadora rapaz vamos lá começar a partir do rio aqui né cera protetor o 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 rapaziada vamos ver se o negócio fica bom aqui meu o 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